Ainda não está à venda É muito prático, principalmente pra um passeio no campo como hoje O Sasuke e a equipe dele também passaram Quinto fato é que a voz original é feita por Sarah Anne Williams O sexto fato é que as Splash Arts da V e da Jinx são conjuntas Uma tem um fundo da outra Só que da Jinx tá tudo destruído Falando em V, Jinx e V são confirmadas, irmãs Acha que eu sou louca? Você devia conhecer a minha irmã Jinx, por ser uma fugitiva, ela tem falas especiais pra dupla de policiais V e Caitlyn Bem-vinda a roncolândia, chapeleira População, você Mas onde estão suas outras armas, chapeleira? Você vai me perseguir, mãozuda? Hã? Hã? V é de vidiota Eu estou aqui, mãozuda O nono fato é uma habilidade de Jinx que se chamava Descer o Martelo Jinx podia ativar um canhão flutuante global sobre o mapa Detonando uma bomba gigante em um local alvo Depois de 10 segundos Por que não deu certo? As pessoas simplesmente podiam sair muito fácil do local O décimo fato é outra skill, mísseis irados Jinx disparava uma enorme quantidade de mísseis que se dispersavam em direções imprevisíveis Por que não deu certo? Era aleatório demais O décimo primeiro fato é outra habilidade Mísseis teleguiados A Jinx disparava seis mísseis que miravam automaticamente nos campeões inimigos Os perseguia e os matava Se eles não esquivassem, é claro Por que não deu certo? Ela podia usar na rota inferior e matar o caçador inimigo aleatoriamente Isso não parecia muito certo A próxima habilidade que não deu certo Se chama Círculo de Gatos Jinx detonava uma bomba no mapa Cercando o primeiro inimigo com fumaça mágica Qualquer um que atravessasse a fumaça Era transformado em um gatinho dócil, inofensivo Por que não deu certo? Apesar de adorável Parecia um pouco indireto e pouco prático para Jinx O décimo terceiro fato é que o super mega mísseis da morte A ultimate dela atual Quase foi excluída O fato era o seguinte Um Riot relutava que era um out do Garen muito melhor Com área de efeito e longo alcance O décimo quarto fato é sobre essa conceitual arte A criadora da Jinx ainda diz Que preferia que a Jinx fosse mais malvada Mais sombria, digamos assim O décimo quinto fato é que Jinx é órfã Existe uma lenda sobre a origem de Jinx Que rondeia a Zal Que ela era uma garota doce e inocente Uma inventora com grandes ideias Que nunca teve muitos amigos E acabou tendo um fim trágico O próximo fato é que a primeira pressão de Jinx Foi na noite da ladinagem É uma tradição anual, pouca seita Na qual os jovens de Piltover Pregam peças nas suas famílias e vizinhos Jinx só parece louca, mas ela é muito inteligente Tanto que Caitlyn e Vi nunca conseguiram pegar ela Antes do lançamento de Jinx, ela apareceu numa login screen das skins curtindo o verão Como vocês podem ver, aparecia apenas o braço com as tatuagens e as unhas do pé pintadas com suas cores E também antes do seu lançamento, na nova skin Vi policial, ela aparece dentro dessa rosquinha Quando eu achei isso, achei muito engraçado Jinx com certeza foi baseada na Arlequina Isso não tem como nem negar Pelo menos no ano do seu lançamento E um pouco depois também Jinx é o personagem que teve mais cosplays em eventos Echo na infância pode ter tido algum caso com Jinx Além dela aparecer no mural dele, que ele protege Ele também tem falas específicas pra ela Tive uma quedinha Até você falar com a sua arma Armas? Que original A Jinx foi lançada 10 do 10 de 2013 Três meses depois que eu comecei a jogar Essa é a arte conceitual das armas dela Como vocês perceberam A Jinx teria duas armas, duas pistolas e um lança-foguetes atrás das costas Jinx é um personagem muito cativante Que conquistou vários corações do jogador de League of Legends Fale aí nos comentários quais outros campeões eu posso fazer os fatos Se inscreva no canal se você não é inscrito Não esqueça de avaliar o vídeo Veja outros vídeos como esse Na lista de opções top curiosidades Para mais top curiosidades As novas lores eu estou contando também Veja ali a descrição de lores E às 10 horas tem vídeo de Overwatch É isso aí vídeo de todos os dias Às 11 horas da manhã de LOL Tchau